Seis horas e treze minutos eu volto com imagens ao vivo da Avenida Djalma Batista. Pra você que ainda não saiu de casa, ó, ver como é que tá o trânsito lá, por enquanto, bem tranquilo aqui nessa, é a rotatória aqui próximo ao Bolevar Álvaro Maia, não é isso produção? É essa rotatória aqui, é próximo ao Amazonas Shopping, é isso? É do outro lado então, próximo ali é o Amazonas Shopping, ainda o trânsito bem tranquilo, olha, nesse túnel normalmente fica bem complicado, né? Mas como ainda é cedinho, isso que é bom sair de casa cedo, né? A Avenida Djalma Batista aí ainda bem tranquila, ainda sem trânsito no momento. A gente volta depois com mais imagens de trânsito ao vivo, pra você motorista saber aí as rotas que vai pegar, as rotas de fuga, pra evitar os congestionamentos nesta segunda-feira. E olha só esse caso, um médico do Instituto Médico Legal é suspeito de matar com um tiro o companheiro da ex-esposa. Segundo a polícia, ele foi buscar o filho na casa da ex-companheira e se desentendeu com a vítima, que estava bebendo ali com os amigos. O crime foi nesta casa do bairro Cidade Nova, região norte da Grande Manaus. O vigilante Edivaldo Almeida Santa Rita Filho, de 30 anos, bebia com amigos quando o ex-companheiro da esposa dele chegou no endereço. De acordo com vizinhos, a vítima gostava de promover festas no local. Segundo testemunhas, o suspeito veio até a casa para buscar um dos filhos. No local, ele percebeu que um grupo de pessoas, incluindo a vítima, estava sob efeito de bebidas alcoólicas. Eles iniciaram uma discussão, que terminou com o vigilante baleado. O tiro atingiu a coxa de Edivaldo. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado ao hospital e pronto-socorro Platão Araújo, na zona leste da capital. Mas já deu entrada sem vida. O crime revoltou a classe dos vigilantes. Era muito querido da nossa categoria, era um companheiro que sempre participava das atividades do sindicato. Mas não só isso, era um bom companheiro, um irmão de farda, e que trabalhava muito nos eventos à noite, por isso conhecia vários vigilantes e muitas pessoas. O acusado foi identificado como o médico Sidney Carvalho Cavalcante, de 55 anos. Ele trabalha no Instituto de Criminalística da Polícia Civil. O suspeito se apresentou espontaneamente nesta delegacia da Zona Norte de Manaus. Ele foi autuado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Que absurdo, né? Perder a vida por causa de uma briga fútil, né? Agora, você lembra do caso daquele rapaz que foi assassinado em uma parada de ônibus em frente ao IMPA no ano passado? Pois é. O suspeito de cometer o latrocínio desse estudante do IMPA, o estudante é o Jabson Franco da Costa, né? De 34 anos, ele cometeu mais um crime e desta vez foi morto ao tentar assaltar um mercadinho lá na Zona Sul. Bota o Juliano Couto na tela pra gente que traz os detalhes desse caso. Matheus Moraes tinha várias passagens pela polícia, incluindo o latrocínio do estagiário do IMPA. Já Bison Costa, de 34 anos, de acordo com as informações da polícia, ele foi morto por um justiceiro. Matheus tinha 22 anos e foi morto na noite de sexta-feira, durante uma tentativa de assalto a este mercadinho que fica aqui na Avenida Tefé, no bairro Japiim, Zona Sul de Manaus. O autor do disparo ainda não foi identificado pela polícia. De acordo com as investigações, Matheus estava com mais um comparsa, que acabou fugindo. O local possui câmeras de segurança e essas imagens devem ser analisadas pela polícia. O comparsa, de acordo com testemunhas, que fugiu, estava armado. Volto ao estúdio. Obrigada, Juliano. Matou, continuou cometendo crime e aí foi morto, né? Normalmente é o que acontece, infelizmente. Agora eu vou falar de acidentes de trânsito, porque foram vários acidentes de trânsito no final de semana aqui na capital. Bota a Bárbara pra mim, a Bárbara Mitoso, ao vivo aqui na sua primeira participação de hoje. Muito bom dia pra você, Bárbara. Bom dia, Mariana. Bom dia pra você que está assistindo 6 horas de notícias dessa segunda-feira. Mariana, final de semana, infelizmente, foi marcada por muitos acidentes de trânsito. Aqui em Manaus, na Avenida Cristã, no bairro Colônia Terra Nova, um casal morreu após colidir aí uma moto com um carro. Agora, como é que foi que aconteceu o acidente? Segundo a polícia, um homem estava em um veículo, ele estacionou em frente a uma distribuidora, só que quando ele foi abrir a porta do carro, ele não prestou atenção de que atrás vinha uma motocicleta. A moto, então, perdeu o controle e acabou colidindo com outro veículo, um carro modelo Nissan, na contramão. O casal, infelizmente, acabou morrendo ali mesmo no local. Segundo informações de testemunhas, pessoas que presenciaram esse acidente, informaram que esse casal estaria sem o capacete, não estaria usando o capacete. E Mariana, lá em Manacapuru, teve um outro acidente aí envolvendo uma motocicleta, dessa vez uma mulher acabou morrendo e outra ficou ferida. A Michele Abreu, de 26 anos, ela infelizmente veio a óbito e a Raimunda Maria, de 46 anos, ficou ferida. Elas estariam nessa moto, segundo informações de testemunhas, em alta velocidade e teriam ingerido bebidas alcoólicas. Então, elas perderam o controle da moto e acabaram colidindo no meio fio. A Raimunda Maria, de 46 anos, que está gravemente ferida, foi encaminhada ao hospital e o estado de saúde dela, a gente não tem informações atualizadas, mas que ela estaria em um estado grave, viu Mariana? E também, em Iranduba, Mariana, houve um acidente na estrada da cidade universitária, envolvendo aí um ônibus e uma vítima fatal. Essa pessoa veio a óbito, não teve identidade revelada e também outras duas pessoas que seriam aí parentes do dono desse ônibus também estão feridas. Então, essas são as ocorrências aí de acidente de trânsito, Mariana. Volto com você. A Bárbara me pousou ao vivo, depois eu volto contigo para mais informações ao vivo nessa segunda-feira. E olha, gente, um motorista de aplicativo foi agredido por dois homens depois que uma passageira afirmou que ele teria se masturbado aí durante a corrida. A categoria fez uma mobilização em frente à delegacia. Os motoristas dizem que tudo isso foi uma armadilha da passageira. Vamos ver. O motorista foi agredido com socos e pedaços de madeira em todo o corpo, principalmente na cabeça. Ele chegou a pedir ajuda de amigos pelo celular e enviou mensagens de texto e áudio para um grupo de motoristas de aplicativos da cidade. Cheguei lá, tinha um maridão, mas eu fico esperando. Me arrebentaram na porrada lá, chamaram a viatura, me botaram no camurão. Gabriel da Silva, de 23 anos, foi deixar a vítima na casa de mora no bairro Nova Esperança. Na delegacia, a mulher alegou que o motorista estava se masturbando durante a viagem. A suposta vítima, Luana, ela alegou que o motorista de aplicativo, no trajeto que ele fazia com a vítima, ele estava cometendo atos obscenos embaixo de uma toalha, um pano. E nesse momento ela conseguiu mandar mensagem para o esposo dela. E quando chegou no destino final, já tinha duas pessoas, que era o esposo dela, e acho que deve ser amigo, parente, não sei lhe informar, já estava aguardando o motorista. Durante o trajeto, a mulher pediu que Gabriel pegasse um atalho. Ao chegar no destino final, dois homens que já aguardavam a chegada deles dois, pediram para que Gabriel descesse do carro. E foi nesse momento que as agressões começaram. Quando ela saiu, já veio os dois homens, já um veio pela porta direita e outro pela esquerda, e já saíram me batendo, me chamando de estrupador, de maníaco. Na delegacia, a nossa equipe não conseguiu contato com a mulher. Ainda segundo o advogado da cooperativa de motoristas, Gabriel vai entrar com uma ação judicial contra a mulher. Que loucura isso, hein, gente? Olha, mais uma vez, os alunos da OEA estão aí envolvidos em polêmica. Agora, uma lista de perfis pessoais com características nada convencionais foi divulgada. Bora ao vivo com a Cheia Evna Nascimento, que vai me contar essa história. O que está acontecendo, Cheia Evna? Bom dia. Bom dia, Mariana. Bom dia para você que assiste aos 6 Horas Notícias. É isso mesmo, Mariana. Cerca de 50 alunos tiveram documentos vazados. Assuntos pessoais, como número de telefone, quantidade de rematrículas, reprovações, por três alunos monitores do curso de ciências biológicas da Universidade do Estado do Amazonas. O que acontece? Uma das professoras das disciplinas do curso pediu para que eles fizessem um documento contendo o perfil dos alunos para, assim, ajudar no ensino. Só que, nesses documentos, ela pediu que eles fizessem observações relacionadas ao convívio com os colegas. Só que foi de cunho maldoso. O que acontece? Eles colocaram que o aluno era baladeiro, que a aluna estava grávida, que o outro não estudava tanto. E esse documento foi vazado, ao invés de ser enviado para a professora, foi enviado para o e-mail da turma. Logo, provocou a indignação de todos os alunos, né, Mariana? Uma CPI foi instaurada e, em nota, a Universidade do Estado do Amazonas informou que está verificando a situação. E a professora também informou que não sabia do assunto, que o documento foi vazado antes de ser analisado. E que todas essas informações maldosas seriam apagadas antes de serem enviadas aos colegas. Aí os alunos restauraram uma CPI para poder verificar a questão. Lembrando que, em um tempo desse, recente, os alunos tiveram também uma movimentação na OEA. O que acontece? Um aluno disse que um professor faltou uma prova, que houve fraude, aí ele acabou ficando sem nota, né? E uma CPI foi instaurada, até envolveu polícia no caso. Então, uma coisa é se preocupar com a Universidade do Estado do Amazonas, né, Mariana? Volto com você aí no estúdio. E, Evna, obrigada pela sua participação aí ao vivo. Ao invés de estarem estudando, estão aí criando CPI por causa de bagunça. Já pensou? Tem mais casos de polícia, viu, gente? Nesse domingo, a polícia apreendeu 160 quilos de maconha em um sítio no ramal do Brasileirinho. Três homens foram presos, entre eles, um peruano. A droga chegou na delegacia desse jeito. Cinco sacos grandes e uma sacola contendo 106 tabletes de maconha, totalizando 160 quilos do entorpecente. Bom dia. A Polícia Militar do Amazonas, através do 1º Batalhão de Força Tática, recebeu uma denúncia anônima através da nossa linha direta, informando uma possível venda de entorpecente e as características de dois veículos. Intensificado o cerco e o patrulhamento, foi constatado um S10, um veículo de estrada, na Torquato Tapajós. Esse aqui é o carro modelo estrada em que estava o peruano, que de acordo com a polícia não tem passagem, mas ele estava com um quilo de droga aqui dentro do carro. Depois os policiais abordaram este outro carro, modelo S10, onde havia mais dois homens e aí os três levaram os policiais até um sítio no ramal do Brasileirinho. E chegando lá, os policiais encontraram o restante da droga. O peruano John Romero Quintana, de 29 anos, e os brasileiros Juscelino da Silva Oliveira, de 48, e Nathanael da Silva Freitas, de 29 anos, foram presos. A polícia civil vai investigar a origem da droga. Com o trio, a polícia encontrou ainda R$ 1.500 em espécie, uma balança de precisão, e os dois carros usados pelos criminosos também foram apreendidos. Atuaram na operação cerca de 15 PMs. A droga que seria distribuída na cidade de Manaus foi avaliada em R$ 1,8 milhão. Olha, e a polícia civil desvendou um golpe de R$ 5 milhões aplicado no mercado imobiliário. Três irmãs, olha só essa história. Elas agiam como falsas corretoras de imóveis, vendiam lotes em um condomínio residencial fictício, lá no Tarumana, na Zona Oeste. Aí, o que acontece? A polícia conseguiu aí desvendar esse crime, e olha, a delegacia ficou lotada de vítimas, mas eu, inclusive, conheço uma vítima desse trio aí. Vamos ver na reportagem. Sheila Patrícia, Mônica Regina e Gleice Cristina Queiroz Reis foram presas em cumprimento de mandado de prisão por crime de estelionato. As irmãs vendiam casas em um residencial fictício, o Lotus Tarumana. O empreendimento, que supostamente seria construído na Avenida do Setúr, bairro Tarumana, Zona Oeste da capital, deveria ter sido entregue no ano passado, mas está sem obras até hoje. Elas não têm obra, não tinham nem licença para construir, estavam vendendo antecipadamente, inclusive elas aceitavam carros, casas e qualquer outro bem como parte do pagamento. Segundo a polícia, os golpes começaram em 2017, quando as irmãs compraram o terreno no valor de 10 milhões de reais. Porém, só pagaram 500 mil aos proprietários, e o restante dividiram em cheques sem fundo. Meus clientes, por exemplo, moravam há mais de 20 anos nessa propriedade, ela conseguiu convencê-los de sair, morar de aluguel, e hoje estão morando de aluguel, perderam absolutamente tudo, e estão nessa situação gravíssima. Uma das irmãs rebateu as acusações. 64 mil metros que ela me vendeu, de posse só tinha 27 mil metros, tanto que a gente está brigando em juízo para tentar resolver uma parte do terreno. Então, a nossa empresa teve que comprar uma outra parte do terreno, de uma outra empresa lá, no qual a gente está instalando, a gente está trabalhando. Que absurdo, né? Ainda tem a cara de pau de falar uma coisa dessa. Olha, é triste voltar a dar essa notícia, mas lá na Zona Sul, realmente está complicada a situação, viu? A Zona Sul, novamente, foi alvo aí de disputa entre facções criminosas. Teve tiroteio, duas pessoas foram atingidas, e até uma granada foi deixada pelos criminosos. Vamos ver. O Morro da Liberdade é sitiado. Os moradores do bairro, aterrorizados com mais um tiroteio, agora tiveram que lidar com um armamento de maior poder de fogo. Uma granada foi deixada pelos bandidos. O bonde do crime passou aqui pela Rua Santa Rosa em um carro prata. Eles atiravam para todas as direções. Esse veículo, que estava estacionado, também foi atingido na janela, assim como essa outra casa aqui, que também foi atingida na parede. E foi nesse local aqui, onde uma das vítimas também foi baleada. Um segundo homem também foi atingido em uma outra rua da comunidade. Os dois foram socorridos pelo SAMU e levados a hospitais da capital. A gente só descobriu que ele foi baleado agora com o SAMU, porque a gente pensou que tinha só quebrado a perna dele, porque não saiu sangue. Aí quando o rapaz do SAMU foi ajeitar ele, tudinho que ele foi e falou que era bala. No local do ataque, a rua foi isolada. O grupo Marte foi chamado para desarmar o artefato explosivo. Todos os moradores tiveram que deixar as casas no meio da noite. A operação toda durou quase três horas. Percebemos aqui na primeira inspeção visual que já se tratava de uma granada de mão, de um artefato explosivo, tipo granada de mão. Fazendo uma análise mais aprofundada, um estudo através de um raio-x, verificamos que a granada encontrava totalmente em condições de uso. A polícia realizou buscas pela região, mas não encontrou os responsáveis pelo ataque. Olha, a gente mostrou aí o Morro da Liberdade, sitiado, como disse o Valdir Adriano, mas não para por aí não. A violência na Zona Sul, outros bairros também, moradores de outros bairros, voltaram a viver momentos de terror. Pelo menos três tiroteios foram registrados pela polícia no final de semana. Vamos ver. Na rua Josué Cláudio de Souza, bairro Japinho, os moradores se assustaram com o barulho dos tiros. Ledson Gomes Franco, de 32 anos, foi atingido por 22 disparos de arma de fogo. Ele estava na frente de casa quando três homens chegaram em um carro atirando. Ele ainda correu para o quintal da casa onde morava, mas ao tentar pular o muro, foi alvejado e não resistiu, morrendo no local. Segundo a perícia, as marcas das balas atingiram outras casas. No bairro da Raiz, um tiroteio promovido pela briga entre facções também deixou moradores em alerta. Dois homens foram levados ao primeiro distrito integrado de polícia. Com a dupla, foi apreendida uma arma e munição. Vinícius Eduardo Souza da Silva, de 20 anos, já tem passagem por tráfico de drogas, de acordo com a polícia. Roger Duarte Lopes também foi preso. Divanildo Costa da Silva, de 21 anos, conhecido como Lobinho, foi executado com mais de 10 tiros na tarde de sábado por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, segundo a polícia. O crime aconteceu no Prosamin, do bairro Raiz. Conforme a perícia, Lobinho foi atingido com tiros no rosto, tórax, costas e pernas. O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. E a violência não para por aí não, viu? Eu tenho mais ocorrências policiais agora ao vivo com a Bárbara Mitoso. Olá, Bárbara. É isso mesmo, Mariana. A gente continua informando aí o resumo de polícia. na zona norte da capital, um homem, o Luciano Colares, de 19 anos e mais outro homem que não teve identidade revelada, morreram depois de serem atingidos com vários tiros, vários disparos de arma de fogo, viu, Mariana? Eles estavam sendo perseguidos, inclusive. Eles estavam em um veículo, estavam sendo perseguidos por um outro carro de cor branca. Quando foram atingidos, né, por esses tiros, o Luciano, é quem estava dirigindo esse veículo, foi o primeiro a ser atingido e, por isso, o carro acabou colidindo e, em seguida, essas pessoas que não foram identificadas, na verdade, elas começaram a atirar no carro e acabou matando outra pessoa que também estava dentro deste veículo, viu, Mariana? A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros vai investigar esse caso. E na zona leste da capital, no bairro Gilberto Meistrinho, o Joel Souza de Souza, de 23 anos, foi reconhecido pela família na delegacia depois de que o corpo dele foi encontrado com várias perfurações, inclusive, uma perfuração profunda, próximo ao pescoço dele. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros também vai investigar esse caso, segundo os policiais, esse caso, ele pode ter um envolvimento aí, pode ter sido ocasionado por conta de tráfico de drogas, de uma dívida de tráfico de drogas. E, Mariana, na compensa, o Carlos Eduardo Moraes de Souza, de 22 anos, ele foi assassinado com dois tiros, viu, Mariana? E agora, lá no beco Bela Vista, viu, Mariana? Na rua Bela Vista, no bairro Colônia, Antônio Aleixo, a Cristiane de Oliveira de 30 anos, ela foi encontrada morta. Infelizmente, aí, mais um caso brutal, brutal mesmo, viu, Mariana? Segundo informações da polícia, ela morreu aí com uma pedrada na cabeça. Ela foi encontrada nesse beco sem calcinha e com esse ferimento na cabeça, com essa pedrada na cabeça, viu, Mariana? Realmente, mais um caso brutal de violência contra mulher. Volto com você ao estúdio. Bárbara, que triste isso, né? Muita violência mesmo na nossa capital, a maioria envolvimento com o tráfico de drogas, aí um feminicídio também que a gente viu aí a Bárbara falando. Agora, a gente também teve muitas ocorrências no interior do Estado. Quem traz as notícias para a gente sobre as ocorrências no interior ao vivo é a Cheia Evna Nascimento. Olá, Cheia. A gente vai para ele no NEP, onde o Francisco Elias de 33 anos foi assassinado com golpes de testado. Três suspeitos foram vistos pela população, mas não chegaram a ser identificados. A polícia vai investigar o caso. A vítima chegou a ser socorrida, né? Mas acabou morrendo no caminho do hospital. O caso será investigado pela delegacia de homicídios. Já em Clamutama, o homem foi preso com um colete balístico, munições e dinamites. Isso mesmo, dinamites. A polícia chegou à casa dele por meio de uma denúncia e lá foram encontrados 290 cartuchos, 23 munições, 17 cordões dinamites e um colete balístico. Segundo a polícia, todo esse material seria usado para assalto a bancos. a gente sabe que eles explodem os caixas eletrônicos e acabam assaltando os bancos dos municípios. E aqui em Manaus, o batalhão ambiental apreendeu cerca de 500 quilos de pescado ilegal vindos do município de Tefé. A polícia recebeu a denúncia por meio da linha direta às 7 horas da manhã e foi verificar as embarcações lá no porto de Manaus. Entrando em uma delas, acabou encontrando um material pescado, né? Sem a documentação proveniente do transporte e acabou apreendendo também o material e o dono do barco foi preso e encaminhado à delegacia. Todo esse material foi enviado às instituições filantrópicas cadastradas. Volto com você aí no estúdio, Mariana. Obrigada, Cheia Evna Nascimento ao vivo trazendo as ocorrências do interior para a gente. Agora são 6 horas e 35 minutos. Bota o WhatsApp na tela para mim aí, Rayan, para as pessoas mandarem as fotos com a gente, né? O que você está tomando aí no café da manhã nessa segunda-feira? De que bairro você fala? Qual é o seu nome? De que município você está falando com a gente? Mostra para mim os meus telespectadores nessa segunda-feira. Quem está comigo? O Nilson, agora sim, da Alvorada. Voltou, né, baixinho? O pessoal da Alvorada voltou a estar com a gente. Um abraço, Nilson. Alves da Alvorada. Eita, que eu chamei a Alvorada sexta-feira e a Alvorada está em peso hoje. Gostei, hein? O Nathanael e o Ezequiel são gêmeos? É lá no Novo Milênio? São bem parecidos os irmãozinhos aí. Coraçãozinho para vocês também. Que linda! A Carla Letícia lá do Santa Etelvina, querido bairro da Zona Norte de Manaus. Maria Sofia e a Eloá do Nossa Senhora das Graças na cama, ainda mais ligadinhas com a gente, né, meninas? E o Rony do Iranduba, né, da região metropolitana aqui da capital. A gente tem mais fotos? Quem é? A Gabi e o Gael do Tancredo Neves também aqui com a gente. Olha, daqui a pouco eu mostro mais fotos para vocês, pessoal que está assistindo a gente. Muito obrigada pela companhia. Agora eu vou com imagens de trânsito ao vivo. Avenida André Araújo, é isso? Avenida André Araújo na zona centro-sul da capital. Olha, o trânsito já começa a ficar pesadinho por lá, hein? 6h37, não sai daí que eu volto já já. Transcrição e Legendas Pedro Negri